Olá pessoal, eu sou Perônica Macedo, jornalista da Ente de Percamos, empresa que tem grandes franqueados no Brasil todo, dirigida e estudada há mais de 21 anos pelo Marcelo Toledo. E hoje a nossa entrevista é com um dos nossos franqueados, o Rodolfo Ladislau, lá direto de Lorena, São Paulo. Tudo bom, Rodolfo? Tudo bem, Verônica? Obrigado por me ter aqui hoje. É um prazer falar com você. Ah, o prazer é nosso, porque a gente vai conhecer um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Conta aí pra gente um pouquinho sobre sua vida, sua história. Fala aí pra gente. Pois bem, eu fiz faculdade de hotelaria. E eu sempre me interessei por intercâmbios, sempre quis ir pro exterior, e desde a faculdade sempre passaram pra nós que a gente poderia fazer programas de trainee, programas de trabalho temporário, e eu sempre fui atrás, sempre pesquisei. E ao me formar na faculdade, eu fiz um programa de Working Travel USA, onde eu fui morar no interior dos Estados Unidos, me levei pela primeira vez, tive toda aquela atmosfera diferente, né? No Brasil. E trabalhei lá por quatro meses, na seção de esqui. Quatro meses? E aí você foi quatro meses e um mês de férias. Eu tô te perguntando isso, porque de vez em quando o seu áudio falha. E quando falhar, eu repito pra gente, pra que a gente possa entender e não perder nada da sua história, que eu tô gostando. Ah, perfeito, perfeito. Tá, vai lá. Então, lá. Então, depois dessa experiência, eu fiquei quatro meses e um mês, viajei pros Estados Unidos. E, na época, né, não tinha muito Skype, a gente ia comprar cartão pra poder ligar pra família, eu falava com a família uma vez por semana, a mãe, né, desesperada, morrendo de medo, e eu sobrevivendo por lá, né, tendo uma excelente aventura. E eu peguei muito gosto, né, pelo exterior. Então, depois dessa experiência, né, dos Estados Unidos, voltei, já fui atrás de outra. E tava tendo um recrutamento umas duas semanas depois que eu cheguei no Brasil, pra trabalhar em Phoenix. Então, eu saí da neve e fui pro deserto dos Estados Unidos. Bem, né? Muita mudança! Muita! Aí eu fui trabalhar num resort, cinco estrelas, e foi minha primeira experiência, assim, como garçom, né, mesmo. Aí, nessa parte, fui adquirindo melhor o meu inglês, fui desenvolvendo melhor as minhas habilidades, né, comecei como garçom, depois de dez meses de trabalho, que era a experiência que a gente tinha, eu já tava como supervisor. Então, assim, eu sempre falo pros meus clientes que depende muito de você, né, de você se dedicar e você vai galgando a sua posição pouco a pouco. Então, eu consegui, né, em dez meses passar de... de garçom até chegar em supervisor. Porém, o visto sempre foi o problema, porque a empresa queria que eu continuasse e, na época, não tinha como renovar o visto. Era uma experiência única e você tinha que voltar pro Brasil. Mas, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Por quê? Eu perdi a oportunidade de continuar por lá, mas abri o horizonte pra gente fazer um outro programa. Um programa de trabalho temporário, de um ano, né, na Austrália. Então, eu saí dos Estados Unidos, fui pra outro lado do mundo, fui pra Austrália. Era isso que eu ia dizer. Eu fui trabalhar numa... É, eu fui trabalhar numa ilha, né. Assim, a Austrália é uma ilha, mas eu fui trabalhar numa ilhota, na Austrália. Na grande maioria do país. Peraí, você pode repetir um pouquinho? Porque parou em Austrália. Você falou, Austrália é... Sim. Então, lá, eu fui trabalhar numa ilha, que era um resort também de alto padrão. É um dos dez melhores destinos pra quem quer se casar, né. Tem livros que falam a respeito e tudo mais. É uma ilha na grande barreira de corais. E trabalhei lá por um ano. Mesma situação. Comecei como garçom, cheguei como supervisor e poderia passar pra assistant manager. Porém, um ano de visto, acabou meu visto, eu tinha que voltar pro Brasil. E, então, assim, é legal que você vê sua evolução, vê seu potencial, mas, ao mesmo tempo, quando você está chegando num nível legal, você tem que voltar e partir pra outra. Verdade. E eu nunca parei de pesquisar a respeito de programas de intercâmbio, né. Então, como eu tinha idade, eu ainda voltei pro Brasil e fui de novo pros Estados Unidos. Aí, dessa vez, eu fui como assistant manager já, né. Num programa de management, de trainee. Quantos anos você tinha? Nessa última, eu tinha 29 pra 30. Que, geralmente, trainee, geralmente, até 30 anos, né. Depois de 30, já fica um pouco mais restrito, digamos assim, por questão de visto e tudo mais. Mas, daí, eu fiquei um ano por lá. Tive toda aquela experiência. E voltei pro Brasil. Porque o visto também não podia continuar, né. Mas, daí, eu nunca parei. Voltei pra cá. Não consegui emprego no Brasil. Por incrível que pareça, com um currículo muito bom. Só que o meu currículo estava acima dos requerimentos exigidos aqui. Então, o salário que eles queriam pagar não iria bater. Então, eu acabava não passando em processos seletivos. Eu ficava restrito ali. E eu fiz uma loucura. Acabei juntando todo o meu capital. E fui fazer um curso de piloto. Lá nos Estados Unidos também. Voltei pra lá. Fiquei um ano na Flórida. Me formei. Falei, agora vai, né. Volto pro Brasil. Vou voltar. Muito bem. Cheguei aqui. Foi a crise da aviação. 2012. A Goa havia demitido diversos comandantes. A Avianca também. Então, pra mim, que eu era um iniciante, mas já tinha o piloto comercial, eu não tinha horas pra competir com esse pessoal e não conseguia entrar na linha aérea. Nem como táxi aéreo. Então, eu fiquei pesquisando e cheguei no Marcelo, né. Pra ir pra Dubai. Porque daí era um outro caminho que eu tinha. Fiz diversas entrevistas. Na verdade, eu me inscrevi e no dia seguinte eu já tive entrevista. E eu passei na entrevista. Já poderia ir embora no... A questão, assim, era eu aceitar a proposta, né. No caso, foi pro Quart. Só que eu acabei não querendo ir. Eu optei por ficar. E de tanto eu perguntar pro Marcelo sobre programas, indicar pra amigos. Aí ele falou pra mim assim, olha, por que você não abre uma franquia? Né, você tem essa experiência de intercâmbio. Você pode passar sua experiência pessoal. E eu acho que você consegue assimilar bem as informações pra passar adiante. Eu não tinha pensado a respeito. Falei, ah, por que não? Né, e acabei indo pro lado da franquia. Então, chegando a esse ponto, fica a grande pergunta. Por que você resolveu investir na MTV? Então, eu acompanhei o Marcelo, né, há muito tempo. Desde a época que ele fazia muito cruzeiros marítimos. E eu participei de processo seletivo lá atrás também, entre as minhas idas e vindas, né. E, nossa, uma vez eu fiquei impressionado. Acho que foi em 2005, por aí. Eu fui na unidade dele em Jundiaí, né. E tava tendo recrutamento. Veio o recrutador da Royal Caribbean, né. E, nossa, tinha tanta gente. E sempre assim, uma postura profissional. Diversas pessoas alinhadas. Se a gente tinha que fazer o processo escrito, depois o teste de inglês. Pra depois chegar na entrevista. E o processo, bem assim, eu achei bem bacana, né. E gostei. Desde então, eu sempre deixei ele guardado na manga, né. Pra quando eu fosse fazer alguma coisa, eu faria por ele. E fiquei acompanhando, né. Eu vi que Dubai tava num crescimento, assim, muito grande. Muitas pessoas me perguntando a respeito. E eu falei, olha, eu tenho meu conhecimento. Gosto de falar sobre intercâmbios. Por que não? Acabei optando por fazer a franquia com ele. E até porque ele tava oferecendo condições fantásticas. Por exemplo, eu tinha um carro. Eu tenho dois carros, né. Daí um dos carros tava meio que parado. Eu não utilizava muito. E ele falou que aceitava carro como parte de pagamento, né. Da franquia. E o mais interessante é que o valor do carro, né. Ele daria o dobro. Então, o meu carro valia 20 mil, né. E eu poderia ter ganhos na franquia de até 40. Então, eu falei, ah, por que não? Tô com um carro aqui. Vou fazer, né. E vamos tocando. Isso tem quase um ano. Eu entrei, foi, acho que foi novembro do ano passado. E já recuperei o dobro do meu investimento. E acabei investindo em outro carro. Agora, começando a partir, né, dos lucros em cima desse segundo carro. Daí eu expandi. Eu comecei com a cidade de Lorena. Cortou um pouquinho aqui. Você disse que já tem um ano. E você investiu e já recuperou o dobro do investimento? Exatamente. Recuperei o dobro do investimento, né. E eu tinha unidade de Lorena. Apenas a cidade, né, que eu moro. E ele me propôs pra pegar regiões. Então, eu peguei São José dos Campos, que representa o Vale do Paraíba. E peguei também a cidade de Itu. E a cidade de Campinas. Porque eu fiz parcerias com algumas faculdades lá. Então, né, eu tenho bastantes candidatos que vêm daquela região. Então, acabei representando aquela região pelo fato de minhas vendas virem mais de lá. Então, o investimento já valeu a pena. Já comprou outro carro. Já dobrou o lucro. E, graças a Deus, tudo indo muito bem. Isso. Exatamente. A proposta dele é que você investe um valor, né, digamos, 20 mil. E até chegar em 40 mil, você não divide o lucro com a matriz. Então, você tem duas opções. Ou você mantém, né, o seu rendimento. Passou dos 40, eu dividiria todos os meus lucros com ele. Ou eu invisto novamente e recupero lá na frente. Vou ter o dobro, né, e vou fazendo a operação. Eu optei por investir novamente e ampliar a minha região. Eu joguei muito War quando era pequeno, né. Sempre gostei. Então, eu sempre penso em regiões, conquistar regiões e expandindo. E tem dado muito certo. Que ótimo. E como é a rotina do franqueado MTV? Conta aí pra gente. Então, tem várias vertentes, né. Tem a parte do atendimento. Que, felizmente, hoje, eu não preciso prospectar muito, né. Eu tenho os meus clientes que já estão fora e eles estão indicando os amigos. Então, essa é a vantagem também de um franqueado. Você faz um bom trabalho com seus iniciantes, né. Ou os clientes iniciais. Eles viajam e eles começam a passar adiante. A experiência deles. Os amigos acreditam no processo. E acabam também entrando. Então, assim, eu tenho um cliente meu que já me indicou oito pessoas. Uau! E tem alguns que estão no quiet, também já estão fazendo indicações. E os amigos estão acreditando bastante. Então, basicamente, o meu dia, como que eu faço, né. Eu começo, vou respondendo as mensagens, né. E eu também tenho a página no Facebook, né. Tenho o meu site. Que também tem a da Matriz MTV. E eu criei um outro, né. Pra poder direcionar os atendimentos pra mim. E eu recebendo os atendimentos, eu passo pra Matriz. Foi um caminho que eu achei mais fácil pra que eu possa controlar também o meu fluxo de clientes. E vou pensando em material, vou pensando em divulgações, né. E trabalho com uma empresa aqui na minha cidade que faz o marketing pra mim. Faz também a parte da mídia. E basicamente é isso. A gente atende cliente o dia inteiro. Mas é algo gostoso. Porque você vai falar de algo que você já faz, conhece, né. E tem o resultado pra passar adiante. Então, é uma conversa com amigos, todo dia. Ai, que ótimo, hein, Dom. Pegando esse gancho aí da sua rotina, fala pra gente assim. E quais são as estratégias que você utiliza pra captar os clientes? Além do bom trabalho que você já fez, que hoje em dia tem muita indicação. Mas hoje em dia, quais são as principais estratégias pra você? Olha, eu gosto muito de fazer parceria com universidades, né. Porque eu vejo que o público tá lá. Que eu já fui universitário. Eu fui atrás de programas de intercâmbio, né. E eu vejo que o universitário, ele tá muito dentro só do normal. Que seria o quê? Programa pra Estados Unidos, né. E programa de trabalho temporário, que seja até Canadá. Mas ele não conhece muito esse lado do Oriente Médio. E é um lado que é fantástico, né. Em questão de valores, é muito abaixo do que ele vai investir num programa. Por exemplo, um trainee pra Estados Unidos. Ele vai investir em torno de 4 mil dólares o programa em todo. Fora passagem aérea, ele vai ter que chegar lá e pagar acomodação, alimentação. E pra você alugar um lugar no começo, é muito difícil. Eu fiz por um site que chama Craigslist. Daí você tem que visitar os locais e tal, negociar, aluga um quarto. Mas são valores bem altos, porque você não tem crédito no país. Então pra você alugar um apartamento, não é simples, né. Não é qualquer lugar que você vai conseguir. Você vai alugar quarto e os valores, como eu falei, são altos, né. Aí você compara com a MTV. Todos os programas que a gente fecha pra Oriente Médio, o empregador paga acomodação. Ele vai pagar três refeições. O transporte pra te levar pro seu emprego e pra voltar, também é pago pelo empregador. O empregador dá a passagem aérea, o visto, e ainda tem 30 dias de férias remuneradas a cada um ano trabalhado. São dois anos de contrato, tem plano de saúde. A pessoa não gasta nada, o salário é sem impostos. E o investimento pra fazer o programa é imensamente menor do que os Estados Unidos. Diria que dá nem um quinto do valor. Todas as vontades. É bem interessante. Então minha estratégia é faculdade, que nem você perguntou, né. E no começo, eu trabalhei muito com o Facebook. Porém, eu não gosto muito porque abre muito campo pra comentários. E, querendo ou não, em redes sociais, sabe como que é, né. São alguns a favores sérios no aspecto e muitos que querem bagunçar e falar coisas erradas, né. Então, eu fiz muita divulgação em grupos, né. Consegui bastante visualizações. Teve uma postagem de mim que chegou a 12 mil visualizações. Sendo que eu não fiz nada patrocinado. Coloquei um centavo. Foi só utilizando ferramentas, assim, de palavras-chave. E fazer uma arte em boa e tudo mais. E acabou dando resultado. Bom, diante desse sucesso todo, Fala pra mim aí, pra gente. Qual a sua expectativa pra um futuro? Olha, é que nem eu falei. Eu sou fanático por War, né. A minha ideia é expandir cada vez mais. Mas eu não quero apenas pegar cliente e tê-lo no meu leque de... No meu catálogo de clientes. Eu quero que eles viajem. Então, eu sempre falo pra cliente meu. Quando vai começar, você tem inglês? Não tem? Então, vamos focar no inglês primeiro, né. E quando você tiver um ponto pra fazer entrevista e tudo mais, aí a gente foca mesmo nas entrevistas. Porque eu não quero colocar um cliente que não fale nada de inglês pra fazer uma entrevista. Já aconteceu. De duas clientes minhas sem inglês viajarem. Que é incrível, né. Fizeram a entrevista, mas assim, o sorriso e o carisma, né, acabaram encantando. E elas foram como hostas e tudo mais. E a empresa vai auxiliar no inglês. Mas questão mulheres. Homens já é um pouco mais difícil. Ele tem que ter um pouco de inglês pra poder ser um diferencial pra ir. Porque tem muita gente indo. Então, assim, eu quero... Eu sempre busco me preparar o meu cliente. É a melhor maneira pra ele poder viajar. Mas ir seguro. Porque uma coisa que é importante é que, assim, tudo bem. A pessoa pode até ir sem inglês. E como vai se adaptar lá? Vai conversar com quem? Você sente muita solidão quando você tá fora. A família tá pra cá, né. Então, é legal você ter uma atitude de conversar com as pessoas. Tentar fazer amizade com os estrangeiros, né. E nisso vai melhorando o inglês. E se a pessoa já for com uma base, ela não sente muita dificuldade, não. Eu falo por experiência própria. Porque eu já passei por isso várias vezes, né. Pois é, gente. É muito bom ouvir isso aí. Porque é na base da experiência, pessoal. Agora, uma coisa interessante. Diante disso tudo, como franqueado, você tem recebido todo o apoio, todo o suporte da MTV, do Marcelo Toledo? Sim, sim. Eu sempre pergunto pra ele, né, o que eu preciso saber. Ele é bem ocupado. Porque o WhatsApp dele tá sempre com mensagens lá, né. Mas ele sempre arruma um tempinho pra me explicar. Por vezes, né, ele grava áudio, que acaba facilitando, né. Como eu tenho bastante experiência própria de intercâmbios, aí eu consigo ver um pouco do lado do cliente, né. E eu passo a minha experiência, eu consigo sanar boa parte das perguntas deles. Mas sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, né. A gente tá aqui sempre pra aprender. E eu pergunto pro Marcelo, com o know-how dele, ele me passa. E tem dado muito certo. Uma parceria muito boa. Ele é uma pessoa, assim, que... As pessoas, às vezes, tem uma imagem diferente dele, né. De ser uma pessoa mais séria, assim, né. Mas ele é uma pessoa que você sabendo conversar, não extrapolando, né, a paciência da pessoa, ele é tranquilaço, assim. É bem legal de conversar com ele. E passa bastante coisa. Eu te fiz essa pergunta até pra deixar claro pras pessoas que vão estar aqui nos assistindo. Um fato que eu acho, assim, muito, muito importante com relação a todas as entrevistas que eu faço com os clientes que estão viajando pro exterior. Todos eles me dizem que a assessoria que você, o Marcelo Dan, é uma assessoria 24 horas. Eles têm todas as explicações, todas as dúvidas são tiradas. Mesmo viajando, durante a estadia, se estiver em um país e tiver algum problema com relação a exames que eles fazem, exames médicos, vocês dão suporte. Já teve outro que foi pra outro país. Então, assim, eu vejo que você segue muito essa linha do Marcelo, de dar o suporte aos seus clientes, de você não deixá-los desconfortáveis nem inseguros, não é isso? Exatamente. Pra mim, eu vejo eles como se fossem meus filhos, né. Apesar que eu tenho uma sobrinha, né, não tenho filhos ainda, mas eu vejo dessa forma. Tem até uma cliente minha que se fez entrevista há pouco tempo, a Letícia. Ah, ótimo. Ela chegou agora há pouco no Bahrein. Aí, eu fui mandando mensagem pra ela, né. Ela parou em Londres, depois em Madri e chegou no Bahrein. Aí, em Madri, ela mandou mensagem pra mim, era 3 da manhã. Só que daí, essa hora, eu tenho um sono um pouco profundo, eu não escutei, né. Ela tava um pouco perdidinha ali. Mas eu fiz pra ela o mapa, né, imprimi, indicando o mapa do aeroporto de Londres, que ela ia parar, né. E o mapa também de Madri. Porque eu também já viajei, mesmo você sabendo inglês tudo, às vezes você chega lá e você fica um pouco nervoso. Você não encontra onde você tem que ir, né. E eu passei pra ela e falei, ah, é por aqui que você vai andar. Você vai descer em tal terminal, você vai ir pro outro. Você tem que seguir por aquele caminho. Não tem segredo, né. Mas ela mandou mensagem pra mim que ela tava um pouquinho perdida. Mas ela conseguiu se virar bem, né. Chegou no Bahrein, tá bem. Então, eu tenho essa preocupação de dar o suporte. Já aconteceu também, finais de semana, né. Eu tô sempre disponível, quando eu posso falar, eu falo. E eu faço trilhas, né. Final de semana eu gosto de pegar a natureza. Aqui eu tô no Vale do Paraíba, tem muita montanha. Então, eu tô sempre nas montanhas. E tinha um pessoal que eu fazia entrevista pro Quai. Que são até os meus clientes que estão lá. Passaram entrevista e estão lá. E estavam criando dicas comigo e tudo mais. Eu parei num ponto que a internet funcionava. E fui passando dicas pra eles, né. Passei pra três clientes. E foi vital. Porque eles conseguiram passar na entrevista, né. E acabaram indo. Então, deu tudo certo. Então, pra mim, às vezes, eu não respondo de imediato. Mas sempre que eu vejo a mensagem, eu respondo. E eu falo pra eles. Olha, dependendo da minha situação, eu não consigo ficar agitando. Porque digital, eu digito muito no computador. Mas se eu saio, aí eu uso muito áudio. Peraí que gostou. Eu vou gravar áudio, mas pelo menos a gente vai montando a comunicação. Quer dizer, devido à situação de você estar fazendo trilha, você não consegue estar digitando. Mas aí você usa muito áudio, é isso? Isso, isso mesmo. Já deixo eles avisados, eles estão cientes. A gente vai comunicando muito por áudio. E o engraçado é que, da minha parte, né. Eu acabo me envolvendo tanto com o cliente, né. A gente tendo uma conexão legal. Faço amizades. E me considero, sim, sabe. Eu já fui no aeroporto, me despedi de alguns deles, né. Conheci a família. É um negócio bacana. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço, né. Eu tento dar todo o suporte que eu posso pra pessoal poder ir tranquilo. Que ótimo. E nesse um ano, quantas pessoas, em média, você já agenciou pela MTV? Olha, eu tenho 40 agenciamentos, né, em um ano. Mas porque, assim, eu restringi alguns pra focar no inglês, né, pra voltar. Poderia ser mais. Mas é que eu não queria ter um montante de pessoas que a gente pode, assim, pode desanimar, né. Pelo fato de demorar pra fazer entrevista e tudo mais pelo perfil. Então, assim, eu tenho 40, né, no total. Poderia ter muito mais. Mas, desses 40, já tem 10 que já foram, né. E tenho outros que já estão em processo de entrevista que, nos próximos meses, deve acontecer de ir. Então, eu tenho um pessoal bem interessado e tá indo. Pois é, pra ver se eu entendi, além desses 40, você tem muita gente que você tá preparando, tá orientando. Até porque a MTV também dá cursos de inglês. Orienta o que deve fazer, como deve responder uma entrevista, como deve se vestir, se comportar. Tem todo esse aspecto, né, que é essencial. Tem, exatamente. Eu falo pra eles, né, do curso de inglês, que é bem bacana, né, que a MTV oferece. E eu falo pra eles focarem em também tentar fazer um intensivo, né. Um método que eu acho interessante, tem aquele método Callum, né, que em 18 meses consegue um nível bom, né. E eu falo pra eles tentarem fazer alguma coisa por fora, além de só o livro. Porque o livro, né, é muito bom, material bem completo, né. Só que, por vezes, ele precisa ter aquela cobrança, né. Porque o livro é só você e o livro. Por vezes, a pessoa não abre o livro, não tem aquela motivação. Agora, se eu falar pra pessoa entrar no curso intensivo, ela acaba fazendo o curso intensivo e tem o apoio do livro. Então, acaba unindo os dois, né. E questão de três meses, já tá com um nível bom, né, de inglês, pra pelo menos começar a fazer entrevista. Pois é. Esse que é meu foco. Assim, de tentar dar essa ferramenta pra eles poderem estar alinhados pra poder fazer entrevista. É, você é um verdadeiro empreendedor. E uma coisa interessante também é a gente abordar o aspecto que existe oportunidade pra todas as idades, todos os perfis, ambos os sexos. Inclusive, às vezes, vão casais, né. O marido não quer deixar a mulher, vice-versa. Eu já soube até de casais que foram com pet. Isso é muito interessante. Sim, sim. Eu agenciei dois casais, né. Teve um, né, que na verdade eles não eram casados. Até um detalhe importante, né. Se é casal, pessoal, tenta ter o casamento formal, né, pra ter a documentação. Porque lá fora, eles só aceitam a documentação de casamento mesmo, né. Se for noivo e tudo mais, o casal vai ficar separado, né. É um detalhe que é importante frisar. Mas sim, aconteceu desse casal serem noivos, né. E a moça passar na entrevista, porém, eles ficaram com receio dele demorar pra passar numa entrevista. E não queriam ficar muito tempo longe. Acontece isso, né. Então, eu falei pra eles, falei, olha, se é esse o caso, né. Se vocês estão se sentindo assim, vamos focar em... Então, ele. Porque pra mim... Peraí, cortou. Vamos focar em quê? Vamos focar nele primeiro. Porque ele indo, né, pra noiva dele conseguir ir, é mais fácil. Porque ela, né, tem apresentação brasileira, tem uma apresentação mais... É um carisma, né, um sorriso e tudo mais. Então, chama atenção. E pra ser hostess, né, recepcionista, é interessante que tenha esse carisma. Então, brasileira consegue vaga muito facilmente pra ser recepcionista. E aí, no caso, ele é passador de carne, que é uma profissão em alta demanda lá também. Tanto é que ele já fez entrevista, vai fazer o outro amanhã. Tô aqui torcendo pra ele poder passar. E ele conseguindo, ela consegue logo na sequência. Então, é o detalhe que eu passo. Fala, olha, casal, a gente tem que agenciar um, né, um indo, o outro consegue logo depois. O Marcelo sempre fala isso pra gente. No caso, a mulher, você geralmente consegue algo primeiro, o homem depois. Então, se o casal sentir segurança, eu falo, então, beleza, vamos focar, então, no homem. E a mulher vem logo depois. Entendi. Quer dizer, são dicas valiosas. E o melhor, tudo legalizado, né? Tudo legalizado, né? É algo que, até a minha índole, assim, eu não gosto de fazer nada fora. E quando eu vejo que a pessoa quer fazer algum tipo de gambiarra, ou quer enganar de alguma forma, eu já aviso, falo, ó, não é assim que funciona. E eu sigo a regra certinho, do jeito que eu quero que funcione, né? Porque eu penso assim, nós somos, assim, embaixadores do nosso país. Então, você tá lá fora, você é brasileiro. Então, você tem que te mostrar o quê? Nós somos um povo, né, sério, direito, né, mas trabalhador. Então, eu quero mandar qualquer um e denegrir a nossa imagem lá fora. Então, eu tento fazer dessa forma. Perfeito. Agora, qual a mensagem que você passa para os investidores que querem comprar a franquia, mas ainda estão em dúvida? Olha, eu sou um caso real, né, do sucesso, assim, de como funciona a MTV. Tem que ter paciência, né? No começo, você não sabe todas as informações, não tem o, digamos assim, todas as informações, porque você vai absorvendo coisas ao pouco, né, pouco a pouco. Então, os primeiros três meses são um pouquinho mais difíceis. Tanto é que foi onde eu investi bastante Facebook e tudo mais para tentar ser conhecido. Porque ninguém te conhece, né? Conhece a MTV, mas você, o seu escritório, às vezes você não tem aquela seriedade ou histórico para passar. Então, busque isso, tenha paciência, faça isso, mas vale a pena. Vale a pena que, para mim, eu já recuperei meu investimento, expandi, né, e estou indo bem, né? Porque, assim, a gente vende o programa. A pessoa, você ganha, no primeiro momento, a taxa de inscrição. Depois, né, que eu falo que a gente planta a sementinha para colher depois os frutos, né? Que vai ser o quê? A taxa de êxito. Por isso que é interessante você qualificar o seu candidato, porque ele, no pra lá, ele vai ter êxito, né? Vai ser contratado e vai levar mais amigos, né? E essa taxa de êxito é o primeiro salário que ele vai ganhar, acaba sendo franqueado. Então, é ali que você ganha um grande capital. Então, por isso que é interessante você pegar um pessoal qualificado, que daí o seu salário vai ser maior também, mas, mesmo que seja um cargo menor, né? Se a pessoa for qualificada, ela vai fazer o nome dela e vai levar mais amigos também. E você acaba ganhando duas vezes. Perfeito. Então, eu recomendo. Rodolfo, muito obrigada. Foi uma entrevista muito esclarecedora, porque a MTV procura ser transparente. Então, é perfeito a gente fazer essas entrevistas para que as pessoas conheçam, inclusive, a sua rotina, o seu potencial, o seu trabalho como franqueado da MTV, que está fazendo um trabalho de sucesso. Estou entrevistando cada vez mais clientes vindo através de você. Então, nós agradecemos a sua entrevista. E logo, logo, a gente está falando de novos sucessos vindo aí, viu? Com certeza, Veranda. Muito obrigado. Foi bem agradável a conversa, né? Espero que possa ajudar outros interessados também. E até os clientes que queiram saber mais sobre os intercâmbios e tudo mais. Estou sempre à disposição aqui para esclarecer também. Com certeza. Gente, eu sou Verônica Macedo, jornalista, repórter da MTV Intercâmbios, empresa nacional fundada e dirigida pelo Marcelo Toledo. Entrevistei hoje o franqueado de Lorena, o Rodolfo Ladislau, que agora já está atingindo outras regiões aí de São Paulo, que está trazendo, está tendo muito êxito, muito sucesso como franqueado da MTV. Um abraço, Rodolfo. Obrigado, Verônica. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.